salve salve rapaziada beleza hoje estamos uma vez aqui no ms2 beleza hoje estamos aqui no mapinha novo no canal o mapa ouro branco versão 1.6 beleza vamos cumprir o horário aqui na linha 6803 saia aqui do jardim capelinha no destino ao terminal joão dias beleza estamos aqui com esse milenium 4 ok do zoo beleza da campobelo carro 7 2585 o inscrito pediu essa linha eu não me recordo do nome dele mas assim que eu terminar o vídeo vou colocar na descrição o nome do inscrito que pediu essa linha um salve aí é o inscrito que pediu me desculpe por não ter lembrado o nome aqui vamos abrir um pouquinho estou viciado nesse carro é muito realista vamos ligar aqui o painel o motor lembrando se gostar desse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal beleza se quiser que eu gostar desse vídeo e eu vou ter vontade o balão de ar tá cheio o aceleradinho aqui vamos que vamos gostar no ponto inicial inicial linha na mãe aqui né A ponta inicial já está cheia, tem pessoas aí esperando o busão. Parabéns ao autor desse mapa, tudo pouco que eu joguei aqui, está sensacional. Colocar aqui é ativar o treino, boa, é só a gente colocar o itinerário e sair. Linha 6803, deixa ainda terminar o João Dias, isso aí. Bora galera, entra aí. Agora vamos colocar o nosso horário aqui, beleza? Linha 6803. Vamos estar saindo aqui, 4h35 da tarde. Agora são 4h09. Beleza. 4h35, é isso. Vamos colocar aqui já o horário. 4h35. Tem uma galeria esperando já. Olá. Salve mano. Olá. E aí, de boa? Tem um ar condicionado aqui, né? Vamos embora. Deus abençoe nessa viagem, envidando conosco uma boa viagem. Bora. É uma das primeiras vezes que eu trabalho aqui na Cabelo, né? É uma das primeiras vezes que eu trabalho com o MSI. É uma empresa que eu gosto bastante aí na São Paulo. Tudo da hora. O cara não vai esperar eu vir. Ponto cheio aqui já. Vai, vai. Se ele é um quadro, está muito lindo. Parabéns aí mais uma vez alguma. Opus. Está muito show. Ponto no cinema mesmo. Ok. Entrudo sobre o truque da cidade. É muito bom. É hora que ele dá umas arrregadas, mas... ele vai, ele vai outra versão dele, a V1 ele tava muito fraco esse aqui, ele melhorou, ficou bem melhor a V1 tava muito fraco olha que mapa bem detalhado um assunto lá eee olá ia nossa galera, estamos chegando nos 500 inscritos muito obrigado a todos Compartilha aí o canal com seus amigos, beleza? A gente adiense essa marca o mais rápido possível. Lembrando, chegando uns 500 inscritos, eu farei uma live especial, beleza? Comemorando essa marca histórica, como eu nunca imaginei chegar. Destravada braba aqui. Epa! Vou carregar uma turma pra eles. Estou ficando com medo. Eu tô gravando também, tá com o retrovisor ativado e... Ares a bastante pra custa essa doutora pra perder. Bora, filho. Seta não existe, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, gostei. Bem engraçado. Lembrando, esse carro é limitado a 50 minutos por hora. Muito bem. E aí mano, porra Bora A gente já parou de travar, é só a região mesmo Pega O ponto ali também tá cheio Pior que o cara tá com a cabeça bem na frente A gente ainda nem pode recorrer Olha o cemitério aí, o São Luís Cemitério e o São Luís Oi, o que vem? Olá, motorista, beleza? Salve O motor já tá enchendo Vou passar devagar aqui, não se quebrar a mola, né? Vou passar rápido pros passageiros aí Vou passar rápido pros passageiros aí Olá, tudo bem? E aí mano, beleza? Vamos matar a Gauss aqui Me mata Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O ponto aqui tá cheio também Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Salve Olá Câmera Câmera aí, ó Chaco do outro E aí Estou um copo Câmera ... o link da skin do ônibus e do mapa vai estar na inscrição, beleza? acho que a gente vai dobrar à esquerda vai entrar aqui vai 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 Está bem devagarinho. A gente está atrasado, está adiantado. Ah, dois minutos de adiantado. A linha aqui tem uma boa demanda, hein? Demandinha boa, hein? Pula. Boa, moça. Opa, opa, opa. Eu vou apagar nas calças. Estou ficando com medo. Estou jogando no mouse aqui, fazendo as barbeiragens. Cliquei aqui sem querer no botão e ativou. Olha. Peraí que agora eu não entendi. Acho que a gente vai pegar a esquerda, né? A pelinha aqui para a gente voltar, no caso. E aí, ali a gente ia voltar, no caso. É, pegar a direita aqui mesmo. Ai, que dá. Eu creio que seja por aqui, né? E aí, se não for, meu roubo. É, buraquinho. Acertou. Opa! Simbora galera, acelera o grupo então Eu vou cagar Se você joga um MSI recomendo muito baixar esse ônibus, está muito realista Esse skin aqui não faz parte, não vem com ele original Ele vem num pack que um amigo nosso fez no grupo do facebook E lá ele posta skin, ele é bem trabalhado, bem trabalhado Eu recomendo vocês também entrar no grupo do facebook da MSI É o MSI Brasil V2, entendeu? Entrem lá que o grupo é bem daora, as pessoas interagem Eu curto essas linhas de quebrada, é muito daora Essas linhas de favela assim, é muito daora A diferença é todo mundo, né? Vamos usar uma lotada aí E aí E aí E aí E aí O couro entrando na minha frente Eita, bicho Olá, eee mano, amor Bora Vixi Ficaram pra trás Nem vi gris Tinha mais pra sair próximo A gente pra descer A gente pra subir Viderar de Eita Profechado Esperar Nossa pentezinha aqui Eita Eita Tinha Música Música Eita um Nu de firma hein, esse aí anda hein Esse aí não tem nem, você não pode nem imaginar tentaram Postar um racha com esse carro Isso aí dá pau até enfiar Eu não tinha raza, não tinha raza Ele estava pedindo para fazer a raza Não tinha raza O farol fechado Olha o bicho Vou pegar outra print O farol Bonitão Vou pegar o farol já Está no ITC Vou pegar outro Vou pegar uma ferrage Vou pegar mais uma ferro Opa, tem gente pra descerem ainda. 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 Se os vídeos curiosos, veja o blog, beleza? Salve aí a vocês! Se quiser sair um salve aí no vídeo, é só deixar seu comentário aí, beleza? Um salve pra vocês no próximo vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos! A gente tem que olhar no olho, porque eu não sei. Acho que não é essa plataforma. Aqui é 6806. É 8803. É 8804, é aqui. Vamos nombrar um brabo aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vai aqui. . . . . E é isso, chegamos até Ah, é isso galera, finalizar o vídeo por aqui, se gostou deixe seu like e se inscreva no canal Deixe seu pedido também de linha aí, beleza? Que eu estarei atendendo Eu tentei baixar o mapa graja ao City 1, mas ele não rodou no meu computador Eu vou tentar fazer uma otimização no mapa Vou instalar de novo, se eu conseguir rodar o canal, beleza galera? Então é isso vídeo, muito obrigado a todos que assistiram Um abraço, até o próximo vídeo e rumo aos 500 inscritos hein? Deus abençoe a vida de todos vocês, falou e fui Tchau Tchau